Olá segue nosso módulo de GPS aqui né com duas antenas usa o módulo de diversidade né e com isso você consegue um ganho maior de sinal tá um amplitude maior tem aquele que tá sincronizado né ele está ligado aqui na porta USB por onde vem alimentação né e alimentação das antenas a porta com 4 aqui ó como a gente pode observar aqui né aqui as amostragens de sinal ó aqui não sei se dá pra gente ver que já tá poluído de tantos pontos né nós estamos aqui na escala aqui ó de dois e meio nessa linha aqui aqui tá próximo de um metro aqui ó e o ponto tá aqui ó de intersecção né dá pra gente ver aqui né ó ele tá dentro do cone abaixo de um metro aqui aqui ó e aqui é um outro GPS com a única antena né tá vendo que os níveis de GPS são menores né enquanto o nosso aqui ó são níveis maiores em DB ó tá eu tô escala em DB direto ó e enquanto aqui ó cadê aqui opa aqui ó o pico aqui é 38 DB enquanto o pico aqui tá dando 43 DB 48 DB aqui ó o número de amostragem aqui de um né módulo receptor aqui ligado na porta aqui ó com 6 e mostra aqui em cima também ó tá e o nosso que tá ligado na porta com 4 aqui ó então com isso consigo medir simultaneamente 2 GPS aqui a quantidade de satélites são as mesmas né aí tem um lance legal aqui ó que é o pdop e o o hdop e o hdop né tá dando 2 e o hdop né tá dando 1 enquanto aqui ó tá dando 2 e meio e 1.2 então aqui ó ó e é isso aí né ó o módulo GPS e aqui os dois ligados aqui ó na janela aqui ó o GPS aqui nosso módulo de diversidade na janela e é isso aí gente muito obrigado é um gostou se inscreva-se no nosso canal aqui e deixe seu comentário aí um abraço e obrigado aí tchau 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 tchau